Fala, galera! Beleza? Eu sou o Demiço Jordão. Estamos aqui na semana do Halloween da Amplia. Vai do dia 30 do 10 ao dia 5 do 11. Beleza? Fica ligado aqui na tela que durante a resolução das questões, que inclusive são questões aterrorizantes, questões que costumam aterrorizar todos os candidatos, a gente vai resolver e vai comentá-las aqui. Beleza? Fica de olho que na tela vai aparecer um cupom de desconto a qualquer momento. Pode se surpreender, hein? Então vamos lá. Aeronáutica 2015, questãozinha de ITIL. Coisa assim, questão simples, mas que costuma aterrorizar pela pegadinha que ela tem aqui. A publicação, operação de serviço da ITIL V3, tem como principal objetivo a orientação sobre como alcançar a eficiência e eficácia na entrega e também no suporte dos serviços. Isso é feito para garantir o valor esperado pelo cliente, atendendo dessa forma aos objetivos estratégicos da empresa. A operação de serviço, ou seja, eu já chamo a atenção aqui para a fase de operação. Beleza? Nessa hora você já tem que se ligar e já ver. Opa, calma aí. Quais são os processos que tem em operação? Beleza? Está estruturada em processos e funções. Ele ainda dá uma dica aqui, né? Dizendo que tem processos e funções. Lembrando que é a única fase que possui funções. Beleza? As alternativas apresentam os processos da operação de serviço, exceto o que se apresenta em gerenciamento de. Outra pegadinha que tem aqui é a palavra exceto. A gente tem que se ligar nisso, ver se eles querem realmente a certa ou a errada, a incorreta ou a correta. E nesse caso ele quer a incorreta, a que não apresenta, não apresenta um processo. Beleza? Então você tem aqui, acesso, eventos, requisição e operações de TI. Outra coisa aqui, todos esses itens são de operação. Então a questão ainda aterrorizou dessa forma. Colocou todos de operação. Não misturou entre as fases. Beleza? Lembrando aqui das 5 publicações da ITU. Molezinha aqui na tela. Estratégia, desenho, transição, operação e melhoria. 5. E falando especificamente de operação. 5 processos e 4 funções. Os processos, geralmente eu coloco imagens para facilitar realmente a memorização, tá? Então você tem aqui gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, que é esse carinha aqui. Gerenciamento de acesso, gerenciamento de requisição, gerenciamento de eventos. E as 4 funções, aquela dica, maneira, macetão aí. Sede, gato. Sede é o que aqui? Sede seria Service Desk e o gato seria gerenciamento, aplicação, técnico e operacional. Ou seja, você consegue dividir bem aí e memorizar o que são processos e o que são funções. Voltando para a questão e já dando a solução aí. Ele pediu da operação de serviço e as alternativas que apresentam os processos. Acesso, evento e requisição são processos. Porém, operação de TI não é gerenciamento das operações. Está lá no C de gato, ou seja, é função. Então é essa que está incorreta e foi isso que a questão pediu. Beleza, galera? Então, até a próxima aí. Um abraço!